oi pessoal boa tarde para todos vocês amigos do youtube bom pessoal eu tô com essa linda orquídea aqui olha só que maravilha alta a grosura desses bulbos ela tá numa madeira aqui ó no pau do jeito que a essa amiga minha ganhou ela tá do mesmo jeito olha só a florzinha dela aqui ó ver se dá pra ver quase não tá dando pra ver por causa do sol reflete o sol olha o tamanho dessa aí olha só olha o jeito das flores dela é linda muito bonita ela e ela dá muita flor um monte aqui já tinha uns 12 12 arte floral e as folhas dela bem comprida ó ela é assim meia roxa meia roxa também ela é linda linda ó desse lado aqui também é do é maria olha aí jeito que ela é ó aí se vocês souberem o nome dela alguém tiver vendo o vídeo agora e saber o nome dela aí vocês posta aí pra mim tá bom meus amigos coloca aí nos meus comentários tá se vocês puder fazer isso ok então é isso aí tá beijo para todos vocês quer assistir o vídeo gostar desse joinha tá bom compartilha os vídeos e escreva também do meu canal ok meus amores muito beijo para todos vocês tá fiquem com deus